Oi, gente! Estamos aqui no Refloat e vamos falar com o Matheus Maurer. Mas antes de eu conversar com ele, vê se ele curte aí se cuidar. Bom, galera, dá pra ver aí que aqui o cara curte cuidar do corpo e também da mente. Eu quero saber, tudo bem? Tudo tranquilo, como é que tá, Tiagão? Tudo bem, como é que foi aí? Cara, tô dormindo de pé ainda, meu irmão. Muito bom, muito bom. Como vocês todos já sabem que me acompanham aí, eu sou um cara muito agitado, muito acelerado. Essa uma hora ali no mar, morto em cápsula. Cara, olha o estado que eu estou. Estou dormindo ainda, na verdade. Senti muito espaço, como eu te falei, na musculatura das costas, nas pernas. A minha musculatura, quando eu relaxei, cara, eu fiquei deitado, flutuando, coisa que eu nunca consegui. Nem piscina eu consigo sair. Eu tentava afundar e não consegui. Até que eu entrei num transe ali e senti um relaxamento muito profundo. Cheguei até a cochilar. E tu que cuida bastante do corpo, né? Claro que cuidar do corpo também nos ajuda na mente. Mas aqui tu acha que as duas coisas estão muito presentes? Muito, com certeza, com certeza, Tiago. Estão ligados uma na outra, com certeza. Sem sobra de dúvida. O que que tu sentiu ali, assim? No início, assim, Tiagão, várias imagens, várias coisas, um enchente de pensamentos. Só que foi passando, foi passando, foi calmando, foi calmando, a musculatura foi relaxando, minha mente foi acalmando, até que eu entrei num... Como é que eu vou dizer assim? Cara, não tem explicação, só o livro pra conhecer, velho. Só o livro pra conhecer. Recomenda, vai voltar. Com certeza, com certeza, direto, com certeza. Valeu, Matheus. Falou, Tiagão. Um abraço. Tamo junto. Obrigado. Fai! Tchau, tchau, tchau.